E aí pessoal, beleza? Hunters Alfa na área! Bora fazer o Moni Glitch para duplicar carros massivamente! Bora lá então pessoal! Para fazer esse Glitch você vai precisar da ajuda de um amigo. Quem vai me ajudar nesse Glitch aqui é meu amigo Papo Reto. Muito obrigado pela ajuda! E a primeira coisa que você vai precisar fazer é trocar o seu modo de mira. Indo no Criador ou no Modo História, você vai apertar o botão Options, Configurações, Controle e troca o modo de mira para o Mira Livre, que é um modo de mira pouco utilizado. Depois você vai entrar em uma sessão apenas por convite e vai convidar o seu amigo. Você vai precisar ter a Arena War. Em uma das garagens, a garagem que você vai bugar, no meu caso aqui é a B1, você precisa ter um carro que não tem tunagem nenhuma. Um carro que seja tunado pela Bênis, oficina da Bênis. Ou seja, a sua Arena tem que ter a oficina da Bênis para você poder clicar em cima de melhorias da Bênis. Além disso, você precisa ter um carro que você possa trocar a placa dele, colocar uma placa personalizada. Isso porque todos os carros aqui vão pegar uma numeração repetida. Então, para não ter problema de você cair no limite diário de vendas, você vai colocar a placa personalizada nos seus carros. Glitch! Fácil, fácil, funcionando. Aproveitem! Eu aproveito e já peço para vocês darem like no vídeo, compartilharem com os amigos nas redes sociais. Quem não é inscrito no canal ainda, se inscreve aí, ative o sininho para receber as notificações dos nossos vídeos e não perder nenhum. Eu vou duplicar esse carro aqui da Arena, que dá para colocar a placa nele, a placa personalizada. Meu amigo Papo Reto que está me ajudando, não precisa ter absolutamente nada. Eu vou entrar no carro RH8, que dá para colocar a melhoria nele. Vou colocar a seta para a direita para acessar a oficina. Depois, vou apertar o botão Options. Vou em Configurações. Primeiro, para mostrar que eu estou com o modo de mira diferente. Segundo, para deixar a parte aqui em Configurações, Exibir Controles para, deixe em Veículo, no Veículo Primeira Pessoa ou Aeronave Primeira Pessoa. Agora, eu vou clicar para entrar na sessão de algum amigo meu ou membro da comunidade com modo de mira diferente. Vou aceitar o primeiro alerta e vou cancelar o segundo alerta. Aceito o primeiro, cancelo o segundo. Agora, eu vou pedir para o meu amigo Papo Reto entrar no carro. Em seguida, vou pedir para ele fazer a mesma coisa. Ele vai clicar para entrar na sessão de um amigo dele ou membro da comunidade HuntersClan, com modo de mira diferente. Vai aceitar o primeiro alerta e a diferença é, ele vai ficar no segundo alerta o tempo todo. Quando ele estiver no segundo alerta, que é o alerta do modo de mira diferente, ele vai me avisar. Ele já está no alerta, vou mostrar a tela do meu amigo. Ele tem que ficar aí o tempo todo, até você fazer as duplicações. Agora, eu vou clicar na melhoria e vou pagar a melhoria. Assim que o dinheiro sair da minha conta, aperto o botão Options. Bem rápido. Saiu o dinheiro, já aperto o botão Options. Vai em GTA Online, comprar pacotes tubarão. Vai entrar e sair. Pessoal, você pode ter vários carros gratuitos em qualquer garagem da arena, para você fazer a duplicação massiva. Você vai duplicar em cima desses carros aí. Não apareceu o pacote tubarão, mas não tem problema. Vou sair, dando bolinha, bolinha, bolinha. Clico sair da oficina e triângulo para sair do carro. Já estou bugado. Vou na bolinha azul para trocar de lugar o carro que eu quero duplicar com o carro gratuito, que será substituído pelo carro duplicado. Reparem que eles vão mudar de posição apenas no menu. Isso quer dizer que o carro já foi duplicado. Para salvar o veículo, vou entrar nesse carro aqui, que já é o carro duplicado. Coloco seta para a direita para acessar a oficina. E aí vou trocar a placa do carro. Vou colocar uma placa personalizada. Bolinha para sair. Saiu da oficina. Pronto, pessoal. Agora você pode de novo ir na bolinha azul e continuar a duplicação. Clicando em cima do carro que você quer duplicar. E depois em cima do carro gratuito que será substituído pelo carro duplicado. Por isso que você tem que ter vários carros gratuitos aqui na garagem. Depois que você fizer toda a duplicação, você troca de sessão. Aí quando você chegar lá, os carros não vão estar mais como carro gratuito. E sim já como carro duplicado. Como eu só tenho um carro gratuito aqui dentro para fazer a duplicação. Eu fiz apenas uma duplicação para mostrar para vocês. Então agora eu vou apertar o botão Options. GTA Online. Encontrar uma nova sessão. Glitch fácil, fácil, funcionando. Aproveitem. Eu aproveito e já peço para vocês. Like no vídeo, pessoal. Like de vocês. Ajuda muito na divulgação do canal. Muito obrigado mesmo. E quem não é inscrito no canal ainda, se inscreve aí. Se inscrevam também no canal secundário Hunters Clan 2. Link na descrição. Lembrando sempre, pessoal, que o like de vocês ajuda muito na divulgação do canal. Muito obrigado mesmo. Agora eu vou lá na B1 para mostrar que o carro gratuito é o carro duplicado. E você pode ter vários carros gratuitos em todas as oficinas da garagem. Basta você clicar no carro que você quer duplicar. Depois você aperta quadrado. E em cima da garagem, aonde vai estar o carro gratuito. No meu caso, o carro gratuito estava na mesma garagem. Então eu não precisei apertar quadrado. Beleza, pessoal? Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do glitch do vídeo. Like no vídeo. Muito obrigado por terem assistido. Um grande abraço para vocês. E até mais, pessoal! E aí E aí E aí E aí